A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Misturei as letras todas, fiz uma grande confusão Agora vou olhar para elas, agora vou olhar para elas Já nem sei como elas são O B tem duas barrigas, uma pequena e outra maior O R não vai em cantigas e ficou só com a menor Ai, vê lá, tu não me digas, cada vez estou pior Misturei as letras todas, fiz uma grande confusão Agora vou olhar para elas, agora vou olhar para elas Já nem sei como elas são É, M e M são parecidas, contudo não são iguais Têm umas pernas compridas e outras coisas que tais Já não chega de partidas, já estou forte, isto é demais Misturei as letras todas, fiz uma grande confusão Agora vou olhar para elas, agora vou olhar para elas Já nem sei como elas são LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL Obrigado.